Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar do Eduardo Oliveira que reapareceu, galera. Será que vai voltar aquela novelinha mexicana que a gente já estava acostumada com? Bom, Eduardo e Rai, só sei que o Eduardo apareceu, confirmou sim que foi preso, galera. Sim, o Brasil foi preso. Diz ele que passou esse tempo todo fora do ar pra manter o seu psicológico em ordem, que ele não estava com cabeça pra nada e aconteceu essa situação dele ser preso, mas não foi nada referente a Rai, seus filhos, coisas de cartão, nada disso. Diz ele que foi coisas de oito anos atrás, quando ele era menor ainda. Como a justiça brasileira é lenta, ele só pagou o que devia agora. Então sim, ele ficou um tempo preso, ele disse que vai abrir uma live, explicando tudo direitinho, mas ele não quis aparecer. Ele fez um vídeo só no áudio, um áudio péssimo, parecia até que foi dentro da cadeia. Acho que não, acho que ele já saiu porque ele falou que começou a voltar as redes sociais ontem. E foi ontem que foi vazado a história da prisão, né, gente? Mas ele disse que não falou pra ninguém, não vazou isso pra ninguém, não queria nem que ninguém soubesse ser, a gente sabe muito bem, né? Então, ele falou que vai voltar com novos conteúdos, não quer saber mais de polêmica, e ele veio também para se defender, porque esse tempo que ele ficou fora, diz ele que foi muito atacado, e referente ao cartão da Rai, diz ele que usou com a permissão dela, mesmo ele não usando, as faturas vieram chegando. E foi isso o que aconteceu. Mas ele tá aí firme e forte, vai voltar com o canal, agradeceu a todo mundo por esse tempo que ele ficou longe, e o canal dele ainda continuou crescendo. E sobre o dinheiro das divulgações, Dedê? Ele veio falar que vai entrar em contato com todo mundo, talvez faça um grupo no WhatsApp, mas vai falar com todos que pagaram a divulgação, e vai ver quem quer continuar, que ele divulgue, ou quer o dinheiro de volta. Pelo menos isso, né, Eduardo? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, espero mesmo que você entre em contato com as pessoas que pagaram divulgações, e resolva tudo isso, e que você volte ao seu canal, porque, gente, aqui tem espaço para todo mundo, né? Então é isso, Dudu tá de volta, quer resolver as coisas com as pessoas que contrataram sua divulgação, não sei se vai falar sobre a Rai ou não, mas tem escrita lá pedindo para ele deixar a Rai em paz, pelo amor de Deus. Então, vamos ficar atentas ao desfecho dos próximos capítulos. Então, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, e deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fique com Deus, bye bye, e até a próxima! E até a próxima!